Deputado, como autor do requerimento, o que foi dito aqui de mais relevante, o que mais chamou a atenção do senhor? Eu estou satisfeito porque primeiro a gente conseguiu dar voz à população que está sofrendo, que está sem médico. O Brasil tinha quase mil municípios que não tinha um único médico morando nos municípios. O Mais Médicos conseguiu em poucos anos reverter essa situação, mas agora a gente percebe um retrocesso. Tem 3 mil vagas do programa que estão sem serem ocupadas e tem muitas vagas que foram ocupadas, eu diria até de maneira fictícia. O médico está no município, mas ele não está lá na comunidade rural, na comunidade indígena, ele está lá na metrópole, mas não está na periferia, nos bairros. Tem muitas unidades de saúde, muitas equipes do programa Saúde da Família que não tem um médico, por mais que matematicamente o médico esteja na contabilidade aqui do Ministério da Saúde. Então a gente veio dar voz à população e a gente veio questionar o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e das propostas. O que eles têm feito, o que vai ser feito? Muito pouco foi dito pelo governo federal, pelos representantes dos ministérios. Nós, além de fazer a denúncia, a crítica, nós apresentamos propostas. Reativar o Mais Médico, quebrar esse preconceito, essa barreira e ter, sim, médicos do exterior trabalhando aqui. Valorizar os médicos brasileiros, também informados no exterior, com revalida permanente, contínua, sem nenhum tipo de amarra exagerada. E, é claro, criar novos cursos de medicina. Houve um edital que deu certo, 39 regiões têm cursos de qualidade hoje funcionando. O próprio secretário reconheceu isso, que 70% dos cursos brasileiros de medicina nas instituições de ensino têm nota 4 e 5. Então, tem o edital pronto, está suspenso. O governo não deu aqui explicações, mas topou fazer uma reunião lá no Ministério da Educação, com a equipe técnica, com o ministro, com o secretário. Nós vamos chamar aqui a frente parlamentar, pela ampliação dos cursos de medicina, que eu também presido. Tem deputados, senadores dos mais diferentes partidos. Nós vamos lá tentar ajudar o governo e ajudar o país a avançar nessa questão. Agora, o representante do Ministério da Saúde deu a entender que o Mais Médicos vai ser reformulado. Vai ser criado um novo programa no lugar do Mais Médicos. Olha, eu estive com o ministro da Saúde, eles estão falando de uma carreira de Estado. O ministro disse também de fazer um programa com contratação de seletistas, de 15 mil médicos. Eu acho muito difícil dar certo, porque a questão não é só ter a carreira. Claro que a carreira é importante, é necessário, mas para essas regiões periféricas, para os pequenos municípios de mil, três, quatro mil habitantes, para as comunidades indígenas, quilombolas, rurais e para a periferia das grandes cidades, das metrópoles, a gente tem que ter um programa exatamente como é o Mais Médicos, porque ele deu certo, porque os médicos estavam trabalhando, atuando e a população hoje sente falta, nos cobra. A gente teve uma interatividade nessa audiência pública fantástica, muita gente questionando, contando casos, perguntando. E foi levantado também o tema da promessa que Bolsonaro fez para que os médicos cubanos ficassem no Brasil, a revelia da decisão do governo cubano. Muitos médicos ficaram, de uma maneira até estranha, e agora essa promessa não foi cumprida. Os médicos não estão tendo trabalho, estão muitas vezes vivendo em situações até de dificuldades financeiras, mas o governo saiu daqui sem nenhuma proposta. O que a gente espera é que a nossa provocação, os questionamentos, a participação dos internautas, se não deu respostas do governo agora, que o governo traga respostas adiante. Nós vamos cobrar isso. Como é que o senhor vê o posicionamento do representante da Frente Nacional dos Prefeitos no que diz respeito à capacitação desses médicos? Que ele diz que não basta dar provimento de vagas, mas precisa se capacitar, profissionalizar esses médicos. Fez uma crítica que é correta, o MEC, o Ministério da Saúde, os próprios municípios, o governo do Estado, tem instrumentos para fazer isso de forma conjunta. Eu fui prefeito duas vezes, já fui secretário municipal, entendo perfeitamente a crítica, acho que ela é correta, mas isso não pode ser um entrave, sabe, que deixe as coisas paralisadas. A realidade é que a população está, não há cinco meses, porque os médicos saíram ainda antes da posse de Bolsonaro, a população está há quase seis meses, quase sete meses sem o atendimento médico. Nós temos que resolver isso. A gente trouxe o debate, fez propostas, agora a bola está com o governo federal. E é que o senhor atribuiu essa escassez no número de médicos? O Brasil tem poucos médicos, por tamanho não só da nossa população, mas o Brasil é um país continental e com essas desigualdades, essas diferenças, que acabam talvez não motivando o médico brasileiro a atuar em determinados locais. Então, tem que formar mais médicos, por isso o nosso apoio aos cursos de medicinas aqui no Brasil, das instituições públicas, que seria o ideal, e também das privadas. Tem que aproveitar os médicos brasileiros formados no exterior, e o governo está errando quando não faz o Revalida, desde 2017, não tem o Revalida, não tem uma prova, além dela ser uma prova que tem muitas críticas, que muitas vezes exagera nas exigências e na burocracia. E nós vamos insistir, sim, por essas peculiaridades de cada município, de cada região, as desigualdades, que médicos estrangeiros voltem, sim, a atuar no Brasil. Inclusive, sugerir, de maneira humilde, Bolsonaro deveria pedir desculpa ao povo cubano, ao governo cubano, aos médicos cubanos, e retornar à parceria com esse país, porque esse país é o que mais tem êxito no mundo. 60 países se utilizam das parcerias com o governo de Cuba para ter lá a medicina cubana, que é uma das melhores do mundo, atuando e funcionando. O Brasil abriu mão disso por preconceito, por agressões que o presidente fez, que eu considero um erro e que ele deveria agora reconhecer e pedir desculpas.